Neka, você, sua família, a família Setúbal é acionista do Banco Itaú. O Banco Itaú tem relações com o governo, como qualquer grande banco tem. O Banco Itaú, inclusive, neste momento, neste ano aqui, teve uma autuação com Receita Federal e recorre um valor altíssimo, quase 19 bilhões de reais a multa. E isso vai continuar, porque um banco tem pendências com o governo. No seu caso, se você vier a participar do governo, teria um conflito de interesses? Eu acredito que não, porque eu sou acionista do Banco Itaú, logicamente faço parte da família, mas eu nunca ocupei nenhum cargo no banco, nem no Itaú Social, eu nunca participei. Eu participo do conselho consultivo, que não é nem deliberativo. Então, acho que eu nunca tive um cargo no governo e eu acho que não. Mas é interessante, né, Fernando, que outro dia eu estava com meus irmãos e a gente estava conversando, pensar, olha que o Brasil foi outro Brasil, pensar que, primeiro, o meu pai foi convidado a ser presidente do Banco Central. Ele não aceitou, foi na época do Figueiredo. Mas imagine que conflito de interesse que seria. Mas se passava naquela época isso. ditadura. E outra coisa, ele participava e depois ele não, porque ele saiu da presidência do Banco, não sei, mas o Zé Carlos Moraes de Abreu, que era o presidente do Banco, participava do Conselho Monetário Nacional. Outro mundo, né? Outro mundo, quer dizer. Enfim, isso é que era conflito de interesse real, né? Outro mundo, 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 né? Obrigado.